É sempre assim amigo, posso perder tudo na vida, mas o amor da mulher amada nunca, ai nunca! Sucesso! Bate na concorrente! Bate na cabeça! Na casa que o meu bem mora, ao lado do seu portão, eu escrevi o seu nome dentro de um coração. Expressei meu sentimento a quem passa por aqui, pra saber quem já foi dono do amor que mora além. É o anjo do olho dos cabelos cacheados, um metro sessenta e cinco, meu pedaço de peitado. É uma paixão que rasguei pelo abenço, 35 de cintura, 100% eu conheço. Ah! E esse amor me mata, a saudade começou e não forrói a paixão maltrata. Ah! Entrou no meu peito, peito passarinho fez o seu nome, não tenho mais jeito. E o azul! Vem cá azul! Vem cá azul, vem cá! Vem cá azul, vem cá! Vem cá azul! Na casa que o meu bem mora! Tá com a minha ração hoje, já? Não, não! Tem uma raçãozinha pra ele hoje, né? Vai lá, na casa! Na casa que o meu bem mora, ao lado do teu portão, eu escrevi o seu nome dentro de um coração. E eu escrevi o meu sentimento, a quem passa por aqui. Mas saiba que já tem dono, o amor que mora ali. É um anjo no olho dos cabelos cacheados. Um é de 65, meu pedaço de pecado. É uma paixão que mede o peito pelo abenço. Em resíduo de cintura, 100% eu conheço. A, esse amor me mata! A saudade da insolite eu corroi. A paixão maltrata. A, ficou no meu peito. Feito um passarinho, vejo o seu rio, não tem mais jeito. Marroco de sucesso